Olá, bom dia, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lalari lalá. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma sessão de histórias do Aquiá Gato. Eu chamo Sofia e todos os dias nós estamos por cá para contar histórias. É verdade, nesta livraria fantástica. Quem quiser venha visitar-nos, somos de Santarém. Portanto, venham visitar-nos, é uma cidade muito bonita e tem uma livraria muito especial. A história que eu hoje tenho para contar está disponível na nossa loja online. Quem quiser entre em contato connosco ou então venha cá visitar-nos ou então entre em contato connosco por mensagem privada e nós tudo faremos para que a história chegue às vossas vidas e às vossas bibliotecas e às vossas casas e aos vossos quartos e aos vossos momentos especiais. Esta história que eu hoje tenho para contar chama-se A Caixa Mágica. Nós todos gostamos de magia, não é? Pois é. A Caixa Mágica. Vamos lá. Da editora Jacarandá. Vamos lá. Ora bem. A minha antiga casa era esta. Sim. Agora vou para aqui, para a minha nova casa. Onde não conheço ninguém. É. Onde eu fico assim um bocadinho nervoso porque não conheço ninguém. Onde eu não tenho amigos porque também não conheço ninguém. Pois é. Antigo departamento das novas pessoas. Oh meu Deus. Portanto. Ai. Vamos todos nos encontrar por aqui. Vamos lá ver se isto vai correr bem. Olha caixas. Ai. Com as mudanças trago sempre muitas caixas. Pois é. Pois. Então o que é que eu posso fazer com estas caixas? Deixa cá. Oh. Já sei. Já sei. Encontrei uma caixa. É. Estava vazia. Mas agora há um polvo atrevido à espreita do meu ouro. E dois piratas a quererem roubar-me o tesouro. Era só uma caixa. Muito estrangada. E velha. Sim. Esta é minha. Esta é minha. Pois é. Agora é a minha caixa mágica. Querem ver? Posso ser o que eu quiser. Só preciso de uma ideia. Posso ser um aeroplano. Posso ser um trator. Posso ser um iceberg. Ou uma baleia. Pois é. Sim, sim. A minha caixa é um caracol. É um caracol a passear. É o meu submarino. Pois é. É a minha casa na árvore. É a minha casa na árvore. Sim, sim, sim. É o meu esconderijo à hora de deitar. O que eu prefiro mesmo é ser um foguetão. Três, dois, um. E vai ele. Poder ir para todo o lado de Marta Plutão. Qualquer lugar melhor do que este. Qualquer lugar que eu não deteste. Sim, a minha caixa é o meu castelo. É a minha caixa. Só para mim. Só a minha. Assim sozinha que eu estou bem. Não quer partilhá-la com ninguém. A vossa caixa não presta. Nunca vão poder navegar. Olha para isso. Esses canhões não são de verdade. E esse leme não consegue girar. Pois é. Olha, olha. A tua caixa vai embora. Oh, não. Oh, não. A minha caixa não. Oh, não. A minha caixa não. A minha caixa mágica foi para o lixo. Perdi o meu abrigo. Agora foi-se embora. Que melhor estar em casa. Não aqui, sozinho. Sem um único amigo. Eu adorava aquela caixa. Não é justo o que se está a passar. Mas, mas olha, escuta. Nós temos uma caixa a mais. Queres partilhar? Partilhar a caixa? Anda, anda daí. Vem. É uma caixa. Pode ser esta caixa para os três. Está bem. Era só uma caixa. Muito estragada. E velha. Agora, é a gruta onde contamos o nosso ouro. E é o barco onde navegamos. É o balão em que voamos. É o comboio que guiamos. É o nosso maior tesouro. Fazemos um foquetão com coisas originais. Tcharam! Agora há espaço para todos nós. E mais. À hora de deitar, vamos com os nossos livros. Para a caixa mágica que construí com os meus amigos. Ainda tanta caixa. Cá para mim, eles vão se divertir muito. Todos juntos. Bem mais divertido. E vocês? Já encontraram por aí alguma caixa? Ai, as caixas são grandes ideias. Fechão. Beijinhos. Até à próxima. Tchau.